Olá, eu sou a professora Sander Pietro Bon e vamos dar continuidade aos nossos estudos na disciplina de Teoria e Metodologia do Ensino da Matemática. Nós iremos ver agora um roteiro didático voltado a crianças da educação infantil de 4 a 5 anos. E eu escolhi os blocos lógicos para abordar o conceito de classificação. Então, nesse roteiro didático, nós pensamos numa abordagem interdisciplinar, no qual o professor pode relacionar conceitos, conteúdos, temas, e nós iremos, então, abordar um pouquinho sobre isso. Qual seria o papel do professor numa perspectiva interacionista, que nós já comentamos no vídeo anterior? Seria saber apoiar a criança, ser um mediador desse processo de ensino-aprendizagem e também buscar, de alguma forma, mobilizar o pensamento das crianças, sempre buscando desafios, propostas que façam com que as crianças pensem sobre os materiais, sobre os temas, sobre os conteúdos e buscando também desenvolver a livre expressão das crianças, que é um dos objetivos da educação infantil. O planejamento na área do ensino da matemática envolve uma epistemologia, como eu já abordei com vocês. E nós pensamos na epistemologia interacionista para a organização do planejamento na área da matemática para crianças. Nessa perspectiva, professores e crianças conseguem, de alguma forma, trabalhar um conteúdo contextualizado, no qual o diálogo e a interação estão presentes. Na nossa disciplina, nós temos o planejamento e avaliação nesse momento como conceituação. Então, o planejamento deve ser avaliado a cada prática e retomado no decorrer da ação, sempre com a perspectiva de melhorá-lo. Já a avaliação, nós temos o entendimento de que essa seja numa perspectiva formativa, que ela acompanhe o aprendizado das crianças. A prática pedagógica interdisciplinar na educação infantil envolve uma postura diferenciada por parte do professor, no qual temas e conteúdos possam estar, como eu disse, relacionados às situações do cotidiano, da realidade das crianças. Mas nós não podemos deixar de dizer que temos que respeitar também o contorno das áreas do conhecimento. Então, no ensino da matemática, nós temos que respeitar os conteúdos curriculares da área. Também sempre pensando em novas possibilidades de trabalho, porque quando nós relacionamos o ensino da matemática às artes, à oralidade, leitura escrita ou à outra área do conhecimento, nós temos que buscar fazer as devidas conexões. E, para isso, um bom planejamento é essencial. No momento didático 1, do nosso roteiro didático, nós temos a concepção de criança e de prática pedagógica. Então, nós concebemos a criança como um ser participante que age frente aos objetos de conhecimento. Ela é, portanto, participativa e aprende por meio de desafios ao seu pensamento. Nessa fase, a criança possui um pensamento pré-lógico, mais prático, e isso leva os professores a pensarem em elementos concretos para formar conceitos. A prática pedagógica necessita estimular o pensamento das crianças com situações que as levem a questionar, dialogar, comparar e querer saber acerca do que se está em pauta na proposta do dia. Então, o professor é aquele que traz a proposta, mas também a complementa em relação àquilo que está desenvolvendo com as crianças, porque as crianças participam ativamente dessa proposta. No momento didático 2, nós temos os temas a serem abordados. Então, a partir do material didático blocos lógicos, nós iremos trabalhar o conceito de classificação. De modo geral, os blocos lógicos são compostos por 48 peças nas cores primárias, azul, amarelo e vermelho, com quatro formas, quadrado, círculo, triângulo e retângulo. Dois tamanhos, pequeno e grande, duas espessuras, fina e grossa, confeccionados em madeira ou espuma vinílica acetinada, conhecida como borracha EVA. É bastante comum nas instituições de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Então, nesse momento, eu trouxe aqui para vocês uma imagem dos blocos lógicos, que trabalha justamente algumas características que na educação infantil são essenciais, como as formas geométricas, as cores, as espessuras. Então, esses atributos das peças é que são explorados para se trabalhar o conceito de classificação. Como objetivos da proposta, nós temos conhecer o material, blocos lógicos, o formato de suas peças e atributos, explorar os blocos lógicos com o intuito de brincar com o mesmo, criando novas possibilidades ao montá-lo, classificar as peças dos blocos lógicos, nomeando-as conforme os atributos, forma, cor, tamanho e espessura, e também, por último, elaborar um mosaico colorido, individualmente, representando as formas geométricas trabalhadas. No momento didático 4, nós temos as áreas que podem ser exploradas e contextualizadas no nosso roteiro didático. Pode-se relacionar a área de matemática às artes visuais, com as práticas que nós pensamos de desenho e construção de mosaico. Também oralidade e leitura escrita, com a roda da conversa e a hora do conto, com uma história da literatura infantil que traz o conceito de classificação e as formas geométricas de maneira lúdica. No momento didático 5, nós temos já o desenvolvimento das práticas pedagógicas. Nós colocamos nesse roteiro didático, então, três tardes de trabalho. Claro que, a depender da instituição, a depender do contexto que você esteja trabalhando, isso pode levar mais tempo ou menos tempo. Então, o planejamento deve ser sempre adaptado à rotina da instituição, seja ela integral ou parcial. Num primeiro momento, nós temos apresentar os blocos lógicos às crianças, as formas das peças, ressaltando suas diferenças e atributos, como cor, tamanho, espessura e forma. Num segundo momento, nós podemos dividir as crianças em pequenos grupos, para que elas possam manusear de forma bem em grupo mesmo, dialogando, observando esse material e que possam conhecer bem e explorar bem todos os atributos das peças. Num terceiro momento, de acordo com o Honório, após o contato inicial das crianças com essas peças desse material concreto, nós podemos, então, criar sequências, elaborar figuras e, a partir disso, as crianças podem fazer o registro por meio do desenho. Na sequência, nós temos uma roda de conversa para a socialização dos desenhos. A roda de conversa é um momento muito interessante, muito importante, quando nós trabalhamos qualquer conteúdo com as crianças da educação infantil, porque é nesse momento que nós podemos, de alguma maneira, debater, conversar e trocar experiências sobre qualquer tema e qualquer conteúdo que nós estejamos trabalhando. E, nesse caso, as crianças irão trazer para essa roda de conversa tudo o que elas conseguiram observar e registrar por meio do desenho. Na sequência, nós temos uma atividade que seria, na realidade, mais uma forma de jogo, de interação das crianças em pequenos grupos, que seria uma classificação das peças em grupos. Então, nós poderíamos, em pequenos grupos, com as crianças, desenvolver a seguinte atividade. Classificar as peças conforme o comando do professor. Então, já as crianças em pequenos grupos estariam separando as peças, classificando as peças de acordo com o que o professor dá o comando. Por exemplo, se o professor pede triângulos pequenos, azuis e finos, imediatamente, o pequeno grupo das crianças teria que encontrar essa peça. Os grupos encontram, então, as peças e apresentam o que elas conseguiram encontrar. Também, uma outra proposta seria realizar conjuntos com um atributo apenas. Ou somente círculos, independente se eles tivessem cores diferentes, tamanhos diferentes ou espessuras diferentes, ou somente peças amarelas, independente da forma ou da cor. O professor pode dialogar ao final sobre as impressões das crianças, as dificuldades que elas sentiram e, assim, nós poderíamos, de alguma forma, trabalhar, reforçando, mais uma vez, os atributos das peças dos blocos lógicos. Aqui, nós temos uma imagem sobre essa possível classificação das peças dos blocos lógicos somente pela questão do atributo cor. Então, todas as peças amarelas, todas as peças vermelhas e todas as peças azuis, independente da sua forma ou espessura. No momento didático ainda 5, que nós organizamos aqui no nosso roteiro, nós temos o conceito de classificação que poderá ser reforçado na hora do conto, com a leitura e exploração da história Clacte, 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 de Eliana e Michelle Iacocca. Essa história tem a personagem tesoura que ao ver vários papéis coloridos e misturados, sente uma vontade imensa de organizá-los. Então, ela começa a organizar por cores. Cores amarelas, também cores a cor azul e assim ela vai organizando. Primeiro, ela usa esse critério da classificação por cor. Azul, vermelho, amarelo, verde, preto e laranja. Na sequência, a tesoura resolve organizar, então, por formas. Círculo, quadrado, triângulo e assim ela consegue organizar todos os papéis presentes, então. Só que ao final, ela não contava que daria um enorme espirro e desorganizaria todos os papéis. Então, essa história é somente para ilustrar essa questão da classificação. Então, a tesoura, como personagem principal da história, resolve fazer uma classificação por cores no primeiro momento e depois também pelas formas. Então, como proposta final, nós podemos pensar com as crianças em organizar um bonito mosaico com elas, com formas, com papéis coloridos e cada uma pode desenvolver individualmente uma proposta de mosaico a partir da história contada. Clacte, e os mosaicos das crianças serão, então, expostos em sala de aula ou mesmo no corredor da escola como um elemento que faz uma relação com as artes visuais. Tenho certeza que poderão sair bonitos mosaicos com a criatividade que as crianças têm. Então, como avaliação de todo esse processo, pensando na perspectiva formativa, nós podemos ter como instrumentos de avaliação e como instrumentos de acompanhamento do aprendizado das crianças todas as produções realizadas. Então, no momento da roda de conversa, por exemplo, a observação acurada do professor é muito importante na educação infantil, porque é aí que ele percebe se as crianças compreenderam os temas, se as crianças compreenderam por meio do jogo também ou de uma brincadeira, se de fato elas entenderam esse conceito de classificação tão importante nessa etapa. em especial para o ensino da matemática. E, claro, o conceito de classificação pode ser retomado em outro momento, numa continuidade, com outras propostas de jogos e de brincadeiras. Espero que vocês tenham gostado e estou à disposição de vocês. Tenham todos ótimos estudos. Muito obrigada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.